Gente, eu tô aqui na Decathlon e ela é gigante essa aqui de matosinhos, ó, super grande. Gente, eu vou começar pelos biquínis, R$2,95, cada parte, pelo que eu tô entendendo. Então, lembrando que, ah, tem esse aqui que é 4, ó, então esses aqui, de uma cor só, R$2,95. Esses aqui, 4, 4 ali também, ó, bonitinho, shortinho, 13, ó, aqui tem 14, só a parte de cima, 14. Carinho, hein? É, tem aquele que é 9, ó, aquelas estampas ali. Tem esses aqui que vem com, tipo, vem não, né, tu compra também, shortinho, pra combinar. Tem várias estampas, ó, 13, 10. Várias estampas bem bonitas, tem um bem grandão, ó, pra mim teria que ser aquele, ó, 19. Os shortinhos ali, 16, ali embaixo, bonitinhos. Tem também os maiôs, 25, 18. Ah, esse aqui, tipo, o que a Flavinha tem. Tipo, uma blusinha. 22, 25. 18, ó, esses aqui. Esse aqui é legal, ó, diferente. 20, 15. Bem bonitinho. Mas lá na Sporting, tá mais barato esses modelos. 45 conto aqueles ali. 10, aquele ali de cima bonito. Queria comprar um assim, acho bem bonitinho. Deixa eu ver, tem esses aqui, ó, 7. 20, 20. Deixa eu ver esse. Ajuste nas costas. 18, 18. Tem esses assim. Olha esse aqui, ó, 24. Ah, esse aqui é legal, ó, 30. Esse aqui é 29, 20, 34. Os shortinhos, ó, 15. 20, 2 euros. Esse aqui é saldos. Bonitinhos os modelos até. 9, 10. Bonito aquele ali. Bonitinho. Bonitinho. As blusinhas, 8, 10, 15, 10. Temos também chinelinhas, mas eles são mais... Sobe tamanho pequeno. 2, 2 euros daquelas ali, 5, essas daqui. 9. Da Roxy, 9, ó. Legal o preço. Da Roxy, 16, 15. Bonitinho. Esse aqui eu não conheço a marca, mas é bonitinho. 2, esse aqui. Bem barato. Ó, as toalhinhas, 10 euros. Na Primark tem umas mais bonitinhas e mais baratas. Acho que é 8 euros na Primark. Olha as roupas de surfistas, ó. 12 de criança, 35, 60 ali, ó. Ó, 10 euros os chinelinhos. Achei bonitinho. Da Cook Silver, da Roxy. Roxy bem bonitinho, mas eu gostei mais o da Fila, que era 11 euros, então quase o mesmo preço. Deixa eu ver se o Gabi gosta. Ele queria um preto. Só que o Gabi está por aí. Olha. Loja enorme. E a gente faz isso. Enquanto ele vê as coisas que ele gosta, que ele quer, eu vou vendo outras coisas também. Vou fazer um dos vídeos pra vocês. 13,60 aquele ali, ó. Esse aqui. 13,60 bonito. Pretinho 7, ó, desse modelo. 15, 15, 20. 20, 25, 15, 15. 15. Tem uns bem bonitos. Aquele ali é tipo um... Olha que legal. 20. E esse aqui é tipo um açaíne aí embaixo, ó. Legal. Acho que esse aqui também é com shortinho, tipo um macacão. Aquele ali também é 12. Essas toalhinhas vão botar na cabeça, legal, ó. 4. Umas estampas bem bonitas. Mas aí já são mais caras. 36, 37, 25, 25. 10, esse aqui. 57, aquele ali, ó. Olha essas sapatilhas pra ir pro mar, que essa valorosa, de feia. 5. Tem essas aqui que são 15, ó. Tem outras cores. 10. Eu, sinceramente, usaria uma coisa dessas. Porque eu tenho agonia pra caramba de pisar na areia. Então, desde criança. Então eu usaria tranquilamente uma coisa dessas. Olha, 20. 25. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui eu acho que é pra natação, né? 20. Várias coisinhas pra natação. Aquela ali, ó. 20 também. Olha essa roupa de mergulhadora ou de surfista, sei lá. 80, 100. Muito legal. Uns roupõezinhos, ó. 20 euros. 20. Essas toalhinhas aqui. 8, 12. Legal. Saldos. Aí já é roupa pra... Pra quem vai ir na neve, sabe? Essas coisas. Olha aqui, ó. Deixa eu ver essa calça. De 13 por 10. Mas ela é uma calça diferente. Ela é um tecido duplo pra nós. Acho que deve ser quente. De 30 por 28. Quente e confortável. 15, 14, 25. E essa área de saldos. Show. Minha, 5 euros esses aqui, ó. Bem bonitinho, olha. 5 eurinhos. 5 eurinhos. Eu quero esse daqui. Bem bonitinho. Deixa eu dar uma olhadinha em meias. 4 euros esses packs. Não, 2,50 por exemplo. Tá aquela ali. 3 euros. Show. Vamos ver os tops. 13,95 esse aqui. 10 euros esse. 15 aquele ali. Deixa eu ver. Tem um bojinho tímido. Olha o jeito que ele fecha aqui atrás, ó. Deixa eu ver. 17 esse. Olha ali. Diferente por dentro. Legal. Esse aqui. Esse aqui é legal também. Quanto? 17. 25 aquele ali. 25. Esse aqui é parecido com o meu. Que eu tenho. Só que o meu é um pouquinho diferente. Se tiver aqui eu mostro pra vocês. Esse aqui é 13,50. Camisetinhas. 13,95. 9,10. 7. Legginho. Tá pra tempo a menos. 13. Eu não tenho nem ideia se essas leggings são boas. Eu queria muito comprar uma. Mas eu gosto de leggings de cintura alta. Sou muito chata. Pra legging. Eu não sei se essas são boas. 15,10. Os shortinhos. 15 ali em cima. 15,10. 15. Essas são 15. Todas essas. Diferente, olha. Dois bolsos e com fecho. Macacão, 20. 12. Aquele ali. Shortinho. 15. 25. Essa daqui. Diferente. Legal. Parece legal. Pra tempo fresco disso. 29, 18, 32. Corta vento. 12. Aquela ali a cor é bonita. 11. 16. 20. Essa daqui. Mas ela é interessante por dentro. É diferente. Acho que é quentinha também. 25, 30, 20, 7,90. Aqui temos uns saldos. 25 por 18. 15 por 12. 18 por 13. Temos uns tênis para crianças. 27, 20. Esse aqui, olha. De 120 por 66. Achei que era da Dido, mas não é. Vamos ver. Esse aqui é da ASIC. 130. 85. Lá da Nike. 45. Bonitinho. 59. Olha esse diferentão. 59. Não sei se eu acho bonito ou feio. Tem umas coisas a furtar cor. Um roxo. Um verde. Interessante a proposta. Mas não sei se eu compraria. Olha o rosinha. 32. Vamos ver se é confortável. Não sei. Parece normal. Bom, é que... Se for pensar, a gente vai ser comprar um Nike por esse preço. Então... Não sei se vale muito a pena. Só se essa marca realmente é boa, mas eu não conheço. Eu não conheço. Calçado de corrida dá essa calandia aqui. Não sei. Não sei se você vai ficar bem. Obrigado.